Eu estou na agência True Love através do Sr. Edson em busca de um companheiro que adicione felicidade à minha felicidade. Eu me considero uma pessoa feliz, de bem com a vida, alegre e estou em busca de alguém que se alinhe aos meus propósitos de vida e ao meu perfil. Eu sou uma mulher independente, trabalho no ramo de tecnologia desde os 19 anos. Eu estive em São Paulo por 20 anos e retornei à minha cidade natal. Eu sou carioca este ano, para estar próxima à minha família. Eu tenho um filho já criado, que trabalha já no mercado financeiro também, com computação, com tecnologia. E eu fui ex-atleta, então eu sou uma pessoa que gosto de me movimentar, gosto de esportes, eu gosto de sair para eventos culturais, para cinema, teatro, dançar. Eu acho que eu sou uma pessoa adaptável e gosto de estar entre pessoas e amigos queridos, de viajar pelo mundo, pelo Brasil. E ainda trabalho, eu estou no meu último ciclo de trabalho planejado. E eu espero que você goste do meu perfil e fale com o Sr. Edson para buscar mais informações a meu respeito. Um abraço!